Estamos aqui com Larissa Maia do motogrupo A Garupa. Tchau, galerinha. Larissa, o povo quer saber como surgiu, qual foi a ideia, em que época surgiu o grupo A Garupa? Vê só, primeiro vou cumprimentar o pessoal, a galerinha da Alexandre XRE300. Aí gente, vamos passear, né? Bem, Alexandre, começou a gente a fazer passeios, só eu e meu piloto. E aí a galerinha começou a ver, a gente começou a postar, fazer fotos, vídeos, e colocar no Facebook. Aí começamos a criar o Instagram, e o pessoal começou a saber, os amigos, começou a querer rodar com a gente. E aí a gente decidiu realmente criar a empresa, a garupa.com, que é uma revista eletrônica. Na verdade as pessoas se confundem, né? Acham que é um motogrupo ou um motoclube, mas não é nenhum. É uma revista eletrônica, pessoal. É, é uma revista, né? E na verdade agora a gente está se especializando nessa questão do mototurismo mesmo, né? Como lifestyle, viagens, passeios, né? E eventos também de motociclismo. Então surgiu essa ideia quando a gente começou a passear, o pessoal começou a querer passear também. E a gente começou a convidar, e o grupo foi aumentando. As pessoas na internet começaram a pedir, vai ter passeio, vai ter passeio. Enfim, aí terminou surgindo. Surgiu em 2015, né? A gente criou a empresa realmente constituída sobre o CNPJ em 2015, em setembro. E a gente está fazendo pouco mais de dois anos e meio aí nessa jornada. E você é organizado. Pois é. Aí a gente convida vocês sempre, né? Para passear com a gente. A gente já fez diversas viagens. Planejamento de 15, 20 mil quilômetros por ano a gente faz, né? De passeios, de viagens mesmo, enfim. E agora a gente vai fazer uma viagem internacional. Para onde? Vamos para a Espanha e França. Ah, legal. Vamos tentar fazer, rodar por lá. A gente está esperando um patrocínio aí de uma moto para a gente poder rodar de moto. Senão a gente vai rodar de mochileiro. Legal. A BMW é forte lá, né? Tem colocadoras e tal. É. Tem também na França, né? Os capacetes já, que a gente vai tentar fazer uma visita lá. Enfim. Acho que consegue. Vamos lá, vamos ver, né? Muito bem, muito bem. Olha a galera chegando aí. É, a galerinha está chegando aí para o passeio. Tem o site, né? É, a gente tem o site, é agarubo.com. Tem o Instagram. Vou deixar aqui embaixo na descrição. O Facebook. E o YouTube, né? O canal. E a gente convida vocês do canal, no seu canal, né? Alexandre, Alexandre XRE300 para curtir a gente também, tá? O nosso canal. Ok. Chega lá, se inscreve no canal deles. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Hoje, dia 10 de fevereiro de 2018, dia do galo da madrugada. Enquanto a galera, os foliões estão lá se preparando para ir para o galo, a gente está indo para passear de uma hora. A gente gosta. Tchau, tchau.